Olha, eu estou com uma pesquisa aqui, porque um país tão evoluído economicamente, como é o caso da China, tem uma abertura na internet. Na minha cabeça não passa isso. Eu acabei de saber. O país tem aproximadamente 29% da população conectada à internet. Você sabe o que é 29%? Vamos falar em 30%, um terço da população da internet está na China. Olha que absurdo. Tem o quê? 500 milhões de pessoas? É, algo nem em torno disso. E o governo diz que pretende aumentar essa participação para 45% nos próximos cinco anos. Eles deviam ter uma preocupação com a tal da unidade nacional. Sim, mas eles têm, porque é uma internet censurada, não é a internet que a gente tem aqui. Uma internet liberada, que nós vamos lá e dar um Google e achar o que a gente quer. Não. As informações sensíveis e buscas que eles consideram isso, aí essa informação não funciona. Essa informação eles não têm acesso. Olha, um outro exemplo é o uso da internet em Cuba. Em 2010, somente 14 em cada 100 cubanos podiam navegar na rede. Umas pessoas podem, outras não podem. Em contrapartida, você vê essa blogueira, que é a Ioane Sanchez. Ioane Sanchez. Nossa colunista agora. Agora eu sei, está lá no Estadão, já li, que é conhecida no mundo inteiro pelo blog dela. É, que ela é Reneração... Reneração... Y seria. É, seria. É, seria. Geração Y. É, Geração Y, que é, na verdade, a... Ela luta pela liberdade, fundamentalmente imprensa, lá em Cuba, né? Agora, não adianta. Tem uma hora que não vai adiantar. Eu acho que tem uma hora que as pessoas vão acordar para isso, até movidas por essa história aqui. E a internet, ela pode tornar, na minha visão, um algoz para esses regimes ditatoriais. Não sei se vocês acham isso. Sem dúvida, são. Esse é o Ivaí, Félix. Maravilha. Nossa, tem sobremesa, o que é aquilo ali? Olha, dá uma olhada na sobremesa. O que é isso? Olha, que lindo no ar. Dá uma olhada. Merengue de morango. Merengue de morango, com tudo que tem direito. É isso. Muito bem. Como todos dizem que a comida aqui é cenográfica, bom, que sobra mais para a gente. Vocês têm alguma consideração em relação a isso ao nosso papo? Fala, Roberto. Eu diria que Cuba, por exemplo, até agora não estava na rede porque não tinha acesso ao cabo internacional, que é o que provê o mundo de internet. Então, o acesso à internet em Cuba, ele tem sido, vinha sendo feito até agora por meio de satélite, que é um acesso caro e é um acesso analógico, muito ineficitado. Quando tudo está digitalizado já. Exato, quando tudo está digitalizado. Duas semanas, chegou por iniciativa de uma empresa venezuelana, chegou um cabo de fibra ótica interligando Venezuela a Cuba. E hoje, Cuba já se interligou a Jamaica pela internet. Então, temos que ver o que vai acontecer daqui para frente. Você vai ver. Você vai ver. Bom, um dos maiores temores de todos os regimes hoje são esses. Tanto que você tem essa tentativa de policiar e controlar tudo isso. Porque senão você vai ter acesso à informação. Por exemplo, os chineses não estão querendo agora que eles tenham acesso ao que está acontecendo no Egito. Porque pode dar ideias. Claro. As ideias correm soltas pelo mundo e todo mundo vai responder a isso. Isso é um mundo de endereço. É. Muito bem. Ivaí, muito obrigado. Espanha. Ivaí Félix assina a cozinha do Hotel Rancho Silvestre, que fica na estrada do Votorantim 700, aqui do lado, no Imbu das Artes. Obrigado mais uma vez. Foi? Disponha. Está muito bom. O bife, como dizia minha filha, o paiar, que aqui está. Roberto Lameirinhas, obrigado, meu irmão. Virou já parceiro. Obrigado por ter vindo. Eu quero ir. E o cientista político, que eu tive o prazer de conhecer hoje, que é o Renio Ozzy Cooker. Também, a casa está aberta, não precisa pedir licença, bota o pé na porta e entra, porque hoje tem que ser, já falamos que tudo é tão imediatista. Então, que assim seja. Obrigado por terem vindo. Obrigado a você, minha bonitinha. Obrigado também, bonitão. Olha, com conflito ou sem conflito, pode ter certeza que todos nós aqui amamos você. Estou te esperando. Amanhã, às 10h15. Tchau.